Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Vão e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Se não for inscrito ainda, te convido a se inscrever no nosso canal e começar a nos acompanhar aqui no YouTube. Inscrevendo, ativa o sininho também, porque assim você será o primeiro a receber os nossos vídeos assim que postarmos aqui no YouTube. Tudo bem? Se já for inscrito, quero te pedir encarecidamente que deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais. Tudo bem? O like entende, o YouTube entende o que vocês deixam do like, gostaram do vídeo e vai divulgar para demais pessoas aqui na plataforma. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma casa pequena, uma casa simples, ela é de 5,5 por 6,5. Vocês podem estar observando aí por fora da casa, né? Como é que ficou. Temos aí um telhado simples mesmo, normalzinho, né? É aquele telhado bem simples, 80% das casas brasileiras tem este modelo de telhado. É um telhado já antigo modelo, né? Porém, bastante bom aí de ser usado em casas econômicas. Aqui nesta casa, pessoal, uma casinha de 5,5 por 6,5, nós vamos entrar para dentro dela agora. Vamos ver como é que ficou dividida lá dentro, né? Para vocês verem. Uma casinha dessa com 10 mil reais, se você já tiver o terreno, com 10 mil reais, até de 10 a 15 mil reais, você consegue construir aí ela, beleza? Ainda mais se for você mesmo que meter a mão na massa, né? Porque você não irá pagar a mão de obra. Agora, com a mão de obra, eu creio que de 15 a 20 mil, você consegue deixar ela bem bonitinha. E aqui estamos nós por dentro da casa. Olha, para vocês verem que bacana. Ficou bem dividida. De um lado, nós temos a sala conjugada com a cozinha, né? Com o balcão ali servindo de mesa. O próprio balcão de divisão já serve de mesa também para os donos da casa. Temos ali um sofazinho, né? Temos ali só os... Pessoal, os eletrônicos e os móveis básicos, tá bom? Aí faltou uma televisão, faltou uma estante, né? Faltou uma televisão, você poderia colocar ali no pé da cama, beleza? Mas temos aqui, vamos ver a sala mais de perto. Olha, na sala nós vamos ter... Ela vai ser de 3,25 por 5,5. Vai dividindo o meio aí com o balcão aí, né? E vocês vão ver como é que ficou a cozinha. Lá no quarto, vocês podem ver também, ficou um quarto bastante bom. Esse quarto aí ficou de 4 metros por 3,25. É um quarto bastante bom. Como eu falei, só temos os móveis básicos, tá? Ali temos dois criados mudos e temos a cama de casal. E ainda caberia também um berço, tá bom? Se vocês tiravam o criado mudo daquele e empurrava lá para a parede, caberia um berço do lado da cama aqui, caso você já tenha filho pequeno, beleza? Mas é uma casinha dessa, mas é pra casal que está começando a vida agora e não tem filhos ainda, tá bom? Mas é pra morar com a criança aí tranquilo também. Olha o banheiro para vocês verem como ficou o show. O banheiro ficou divididinho, né? Tem um box ali, dividindo para não molhar o vaso na hora de tomar um banho. O banheiro ficou de 1,5 por 2,25 ali, tá bom? Que tem esse hall de entrada aí de um metro para dar espaço para entrar para o quarto. Temos aqui, vamos voltando aqui na sala para vocês observar direitinho, né? Os móveis. Daqui a pouco nós vamos trazer os móveis mais de perto para vocês. Vamos estar passando com a câmera aí mais perto deles. Vamos até baixar essas paredes depois para que vocês possam observar direitinho todos os móveis aí. Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueça aí, tá? Se nunca deixou o like, deixa seu like aí agora, porque isso é muito importante, né? O canal aqui ajuda o canal a crescer e assim divulga nosso vídeo também na plataforma aí. Olha para vocês verem que balcão top. Bancada aí, esse balcão, ele foi e voltou para baixo. Vamos ver ali, ó. Deu uma... Isso. Isso, voltamos aqui. Olha para vocês verem aqui a sala, né? Direitinho. Perdão, pessoal, por essa parte aí a câmera passou nas paredes e fica desse jeito. Então é isso aí, meus amigos. Olha para vocês verem aí. Nós vamos rebaixar agora as paredes para vocês verem como cada uma ficou, né? Como o detalhe aí ficou dentro das casas aí. Olha a vista de cima, né? Para vocês verem todos os lugares dos móveis aí. Em todos os lugares, os móveis direitinho. E já colocado no lugar. Se você construir uma casa dessa e quiser deixar os móveis desse jeito, dá para deixar tranquilo. Aqui nós temos, pessoal, os móveis com as paredes rebaixadas para dar mais... Para nós girar a câmera com mais precisão aqui. Olha para vocês verem o modelo desse balcão. A pedra foi e desceu até embaixo. Ficou um modelo muito top, né? Essa pedra aí, bem top mesmo. Olha para vocês verem ali a pia, né? A pia ali é em porcelanato. Embaixo tem um armário embaixo da pia, porque isso aí vai te ajudar bastante nos espaços, né? Em vez de você só colocar a pia e não colocar o armário embaixo, você perderia o espaço de baixo do armário. Então temos armário em cima da pia, embaixo da pia. A geladeira ali grande, né? Com o freezer ali em cima também vai ajudar bastante. Temos um fogão básico ali de quatro bocas. Mas caberia também um maiorzinho. E aqui temos o balcão, né? Junto com essas duas banquetas aí para ser servido as refeições aí nesse balcão. Olha a entrada do banheiro ali. Então vocês verem como é que ficou, ó. Mais de perto. Olha o box. O box bem topzinho, né? Na hora de tomar o banho, você não vai molhar o seu vaso. Ele vai ficar show. E vamos entrar ali agora dentro do quarto para vocês verem como é que ficou ali as divisões dos quartos ali. Vocês já viram de cima, né? Mas vamos ver mais de perto aqui. Ali nós vamos ter dois criados mudos. Olha, um de um lado, um de um lado e outro do outro. Vocês podem observar. Uma cama de casal bastante aconchegante. Aqui bastante grande. Olha para vocês verem. Bem topzinha mesmo. Só esperando ali, né? O dono deitar ali. Então é isso aí. Olha outra coisa de economizar espaço aqui. As portas do guarda-roupa são de correr. Então isso vai te ajudar bastante. Em vez de você abrir a porta do guarda-roupa, ele vai atrapalhar na circulação da casa. Você coloca a porta de correr e ele abre e fecha e não atrapalha ninguém. Beleza? Não pegue espaço da sua casa. Não roube espaço aí. E você fica livre na circulação aí. Então é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. Porque o like é muito importante. Tá bom? Se já for inscrito também. Se não for inscrito também, inscreva-se. Porque você inscrevendo, se nós postarmos novos vídeos, você será notificado pelo YouTube. O YouTube vai te notificar do vídeo. Você vai vir mais uma vez conferir o nosso vídeo. E aí, conferindo, você vai deixar o like mais uma vez também. Um grande abraço, pessoal. Lembrando que nós fazemos projetos. Se quiser o seu, é só entrar em contato aí no número que vai estar na descrição desse vídeo. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos sem falta, hein? Falou! Tchau! 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 Tchau!